Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse E de também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo E eles foram, o patrão saiu de novo ao meio dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse E de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receber o pagamento começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata Toma o que é teu e volta para casa E eu quero dar a este que foi contratado por último mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Querido irmão, querida irmã Eu tive muitas vezes a graça de ver pessoas no final da vida Um tempo como capelão do hospital foi uma verdadeira escola Eu vi pessoas fazendo em cinco minutos Um percurso que nós gastamos a vida inteira Porque a graça de Deus é capaz de transformar profundamente Pessoas que são como que operários da última hora A experiência da nossa vida deve levar-nos continuamente A prestar atenção porque há um princípio que Deus quer salvar a todos E quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade Nosso Senhor não deseja que qualquer pessoa fique de fora da graça da salvação Ele oferece a todos Nós somos responsáveis de em nome de Jesus chamar pessoas No início da manhã, no meio da manhã, no meio da tarde e até a última hora Nós temos esta vocação e esta responsabilidade Que Deus nos ajude a sermos mais abertos à palavra de Deus E acreditarmos na sua generosidade A sua bondade que quer chegar a todos Que bom se esta palavra do Evangelho Nos fizer superar os sentimentos de inveja, de ciúme, de insegurança diante do bem Que os outros, mesmo que sejam recém-convertidos São capazes de fazer É palavra de vida eterna Amém